Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou demonstrar utilizando a linguagem DAX em nível avançado como podemos fazer para personalizar a classificação dos valores em um visual de matriz que nativamente não é tão simples assim, só clicando e ali ordenando você não vai conseguir tá bom? Dá uma olhada aqui na tela do Power BI desktop eu tenho uma tabelinha, um visual de matriz, perdão, não tabela eu tenho os anos, valor orçado real, diferença e desvio percentual aqui está ordenado nativamente, por default ele vem a classificação do campo linhas se eu abrir aqui dentro, tem os meses, também está em ordem cronológica, ascendente e se eu abrir por exemplo um mês, eu tenho algumas contas de despesas, são valores de despesas vamos analisar aqui o que nós temos aqui então ele está em ordem ascendente, o ano, depois o mês e o campo linhas aqui, que são as contas, também está ascendente porém está em ordem alfabética o que eu quero fazer? Eu quero modificar esse comportamento eu quero que os anos sejam decrescentes então eu quero trazer 2023, 2022, 2021 os meses eu quero ascendentes na ordem que já está e as contas eu quero trazer os principais primeiro então eu quero decrescente só que pelo valor qual o valor? Cada uma das quatro colunas ali tá bom? então essa é a ideia que nós queremos fazer nesse vídeo aqui e você não consegue só clicando aqui, por exemplo, se eu clicar aqui em real quero ordenar pelo real, olha só o que ele fez beleza, ele ordenou aqui o ano, mas é porque deu coincidência quando eu abro aqui, olha o mês, já bagunçou tudo tá? E a conta fica certa clicar em orçado, tem o mesmo comportamento se eu volto no... clico aqui ele volta no comportamento que eu não quero ele está em ordem alfabética aqui então vamos trabalhar com o DAX aqui beleza? o que eu vou fazer aqui? logo de cara? para ficar fácil da gente trabalhar eu vou tirar as outras três medidas vou deixar só o valor real aqui tá ok vamos lá qual que é a ideia? eu preciso encontrar entre as três dimensões ali ano, mês e conta um ranking que eu posso ordenar clicar aqui e fazer essa ordenação beleza? então eu vou criar uma nova medida que eu vou chamar de ranking eu vou criar uma variável aqui ano tá? como que nós calculamos um ranking para os anos ali tá? a gente pode usar a função a window function chamada rank ao invés da rank X eu tenho gostado mais de usar a rank tá? aqui nós passamos o parâmetro dense que é o... critério para desempate aqui o IntelliSense está dando uma bugada mas... o próximo o próximo argumento é uma Relation é a tabela para a qual eu quero eu quero criar esse ranking então ali no caso é All Selected de calendário ano beleza? e quero ordenar order by por ela mesmo calendário ano e aqui eu vou inverter né? eu quero descendente então quero do maior para o menor beleza? já vamos retornar esse cara e demonstrar passo a passo o que está rolando aqui ó já veio como número inteiro ele entendeu como número inteiro tá? vamos colocar o ranking aqui na tabela se eu ordenar por ela 1, 2, 3 ó então ele ordenou aqui 2, 23, 22, 21 beleza? vamos tratar o próximo ponto se eu passo para mês já sumiu aqui tá? já sumiu o o ranking porque não está não não tem o escopo dos anos tá? então vamos lá agora a gente vai fazer uma variável para o mês tá? vou até copiar esse carinha aqui e vou colar e ali quem que está no escopo ali é a minha de calendário nome do mês tá? lembrando que nome do mês geralmente acompanhado pelo número do mês que a ordem é nessa coluna tá? então a minha coluna que é o número do mês se chama mês e a ordem aqui vai ser de calendário e mês só que agora eu quero ascendente então eu inverto aqui esse argumento ok? vamos retornar o mês voilá tá em ordem já aqui aqui ao lado beleza? e agora poderia ser outros critérios tá pessoal? aqui a gente está falando por poderia ser grupo de contas antecente custo aqui é um exemplo ano mês e uma conta tá? para demonstração agora vamos fazer para conta né? então vou copiar esse cara aqui var conta var conta all selected a minha conta está na tabelinha de contas então de contas conta contábil order by agora que vem o pulo né? não é mais agora pela coluna né? e sim pela medida no caso ali eu vou colocar real que é o que eu estou analisando e eu quero descendente também do maior para o menor legal agora esse argumento order by é o que ordena o seu rank critério do rank muito legal a função rank né? falar a verdade então retorna a conta e aí sumiu no escopo do mês né? mas se eu passar para a conta olha lá ele já ordenou do maior para o menor legal então agora eu preciso fazer uma um switch para entender em cada escopo que eu estou e retornar o rank correto para mim que eu já calculei tá bom? então vamos lá aqui no caso será a minha variável resultado então result switch tá? easy scope tá? a gente sempre checa do menor para o maior então no caso quem que é o menor? quem é que está dentro da tabela? é a conta contábil tá? então se está na conta contábil você traz a conta easy scope próximo cheque ele checa se está no escopo do nome do mês nome do mês tá? está no escopo lá então traga para mim o mês por último tá no escopo do ano tá? então traz o ano beleza? por último aqui eu vou colocar o número 1 que é o total lá vocês vão entender porque que eu coloquei esse 1 aqui depois então result tá aqui ranking o que que eu errei vamos ver o que que ele está reclamando eu estou sentindo para true falso com valores do tipo íntegre considero usar format ah esqueci do true pessoal switch true né sorry agora sim bora lá então 1, 2, 3 está em ordem a hora que eu abro até 12 e aqui já está em ordem também tá? você poderia inclusive já falei em um vídeo anterior você pode colocar essa medida ranking aqui né e você vem aqui em valores tira o quebra do texto tá? e também cabeçalho da coluna e tira o quebra do texto você pode vir aqui escondeu já está em ordem já está funcionando beleza? mas agora eu vou ensinar um plus que eu achei super interessante e a gente vai colocar para cada uma daquelas medidas ali mas antes eu gostaria de pedir o seu like deixa o seu like se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder meus novos vídeos beleza? então vamos lá esse método aqui é interessante mas se o cara vem e clica aqui no ano e depois no real ou por exemplo vamos colocar já o orçado a diferença o desvio aqui e o cara clica aqui o usuário você já perdeu a sua ordenação você tem que ir lá reexibir né a medida está aqui mas está difícil até pegá-la até pegá-la e você tem que sei lá colocar um indicador para puxar porque ela ficou escondida ela está depois do real ela está aqui cara ela está escondida você tem que clicar nela para fazer a ordenação qual que foi a minha sugestão aqui tá a gente pode trazer para as quatro medidas quatro cópias delas com o valor do ranking porém no formato dinâmico eu trago o valor da medida em si olha só que interessante eu vou tirar tudo isso aqui tá tirei tudo isso aqui vou abrir aqui para deixar mais populada a tabela para vocês verem então eu vou criar eu vou vir aqui na ranking primeiramente né vou copiar tudo isso aqui copiei vou criar uma nova medida e vou chamar assim real linha real linha tá vou colar tirar o ranking aqui né daqui beleza aqui a real o critério aqui ó tá sendo real posso dar um ok sem problema nenhum apesar de eu colocar real linha o que virar pra cá é é o ranking aí eu venho o que que eu faço eu simplesmente troco aqui ó pra formato dinâmico e aí no formato dinâmico a gente faz a sintaxe das quatro aspas duplas da documentação e comercial format a medida real mesmo tá e o formato que eu vou passar será eu tô usando sem ser recifrão então separador de milhar não quero casos decimais para números negativos eu quero ele dentro de parênteses tá vírgula zero separador de milhar ponto e vírgula e quando for nulo quero um tracinho tá concateno com as quatro aspas duplas novamente ó lá já veio o valor aqui tá só pra manter o padrão aqui eu vou colocar o r cifrão tá quando eu não coloco no valor do número eu coloco no título da medida tá beleza agora eu vou fazer pra todas as outras então vou copiar esse cara aqui ctrl c nova medida vou dar uma acelerada aqui então aqui o orçado vou trocar aqui embaixo também ó no critério do rank beleza vou dar um ok vou pegar o formato aqui da real linha copiei orçado linha orçado linha habilita o dinâmico colei aqui e aqui virou orçado orçado ele vem pro painel beleza na verdade vem orçado depois o real agora eu vou fazer a mesma coisa pra diferença ctrl a seleciona tudo nova medida vem aqui eu posso dar dois cliques seleciona a palavra contra f2 ó já troca os dois lugares vou dar um ok vou pegar a formatação de um dos caras volto pra diferença vamos colocar aqui no formato dinâmico então vocês entenderam a medida a estrutura da medida é igual pra todas só tô mudando no formato aqui ó diferença e por último é o desvio percentual tá vamos copiar aqui ctrl a nova medida e aqui é o desvio percentual tá linha ah esqueci de mudar aqui né desvio ok e aí o formato aqui é diferente né é diferente é um percentual né então eu posso colocar quatro aspas e comercial format o desvio né desvio percentual e aí a formatação zero ponto eu uso uma casa decimal só menos zero ponto zero e aqui tracinho fecha aspas e comercial quatro aspas da documentação beleza desvio percentual linha veio pra cá e agora olha que bacana galera se eu clicar aqui em orçado olha lá ele fez a clicar duas vezes né ele faz a ordem que nós queríamos os anos decrescentes o mês crescente tá crescente e a despesa ó tá ordenado do maior para o menor se eu clicar vamos ver se tem algum aqui que não bate né nesse caso aqui ó eu tenho alguns invertidos aqui ó se eu clicar se eu clicar pela diferença ó ó ele ajustou o critério mandou a diferença pra cá né se eu quiser ordenar pelo desvio percentual né você ordena ó os anos mais atuais em cima os meses aqui ó e você ordenou pela diferença percentual mesmo que o maior valor aqui seja a energia elétrica né cara ficou bacana isso aqui né só usando a função rank beleza mais uma vez galera deixa seu like aqui escreve nos comentários essa dúvida surgiu de uma colega do grupo do whatsapp vou deixar o link do grupo do whatsapp se tiver vaga você consegue entrar lá tem dois tem dois grupos grupo do Gerson Vergudes que ele criou e tá bombando beleza galera forte abraço e até o próximo vídeo